O que é o filme? Ah, não. É pra você vir em garrafa. Não, é pra você. Você pega as garrafas furadas, o fundo furado. E eu chego lá e estou indo para essa demanda. O fundo do lado está vindo com o fundo furado. Nildo, eu digo, abre uma garrafa dessa aí. Pega uma garrafa aí, Nildo. Ou eu, o fundo. Nada. Eu digo, a garrafa aqui está cheia. Ele disse, não, mas é essa. As que veio, veio tudo com o fundo furado. É para você ter um pico dentais cá dentro. Ele já tinha bebido. Ele já tinha bebido. Ele já tinha bebido. Aí eu disse, rapaz, foi o quê? Ei lá. Foi, não foi? Sozinho desse, um calorzinho aí. Sozinho desse, um calorzinho desse, de manhã. Cedo plantei uma tarefa e meia de mil sozinho. Foi, né? Uma tarefa e meia. Uma tarefa e meia. E tem de tirar o cansaço do corpo com uma taxa gelada. Com o quê? Uma taxa gelada. Com uma taxa gelada. A gente que plantou uma tarefa e meia de mil sozinho. Então acha o quê? Não plantou um quarto, né? Não plantou meia braça. É para mim que foi mais de uma braça e meia de mil sozinho. Ei, que outro desenho aí, bicho. Se eu achar só de xampu, Wesley. Eu não queria esse não. Mas não acha não, pô. Vai por mim. Não acha o quê, Wesley? Acha não, pô. O cara me informou que tem um não sei aonde aí. Vou descobrir. E se achar outro e esse ainda ficar aí, quem vai aguentar com dois? Tu tem que ver isso, né? O pior é isso, né? É. O cara tem que pensar as coisas antes. Tem que pensar antes. Porque se um já está dando trabalho... Agora imagina quando tu chegar no barco e tiver dois deles. Dois desses. Coisas tantas de cervejas, tudo furada. Oi. Brincando. Oi, oi. Tu rouba a minha taca de foguetão aonde. Eu? Sim. A taca ficou lá, não. Dentro do curral. No chão. É brincadeira. É. É grave. O que está brincando é você. Não estou falando sério. Ah, pois, Wesley. O homem. É brabo. Lá eu não estou aqui quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã eu não estou. Aí tu disse, hoje vai trabalhar um pouco. Eu estou no cansativo e... E aí a hora sumiu. Foi. Deu uma hora. Eu digo, mãe eu vou atrás de xampu para chamar ele para almoçar. Você vai. Cheguei na roça e não estava. Ih. Mas tinha jeito de ter botado no enxadelo pelo menos? Não. Aí pegou assim e me plantou. Parece que se contar, abaixo de quinze cofas de... Não falou que foi uma tarefa imensa, pô? O que? Tu está aprendendo a mentir com quem? Não responda. Aí peguei o rastro. Peguei o rastro do carralho e desceu. Desceu, desceu e eu desci de tim-tim-tim, de tim-tim-tim atrás dele. Pegou o rastro? Peguei o rastro e foi para lá embaixo. Quando eu cheguei lá... Confusão da desgraça. Ué? Eu disse, foi o que aí xampu? Cê é? Porque agora ninguém entende o mundo mais não. O cara me vendendo aqui umas antasquinhas e nenhuma tem antasca dentro. Só a garrafa. Eu digo, por quê? Diz, tudo com o fundo furado. Eu digo, é. Eu digo, pega uma antasquinha dessa aí, ele pegou. Dessa miurinha velha. Aí trouxe. Periguetinha. Aí eu digo, não, essa aqui não tá furada não. Diz só se for essa. Porque a garra daqui tá tudo furada. Eu e... Não tinha nada, pô. Tem não, pô. Tá furada no buraco, no pescoço da garrafa mesmo. Era só. Aí ele... É. Como é que não fura? A jantar fica pra aguentar. Não vai ficar não. A ideia é fazer de poder que tu vai brigar com todo mundo. Veja. Mas rapaz, você tá até indo pra roça agora dizendo que vai trabalhar e ir lá desvia pro bar. Poxa, eu não posso fazer nada, vilha. Hã? Quer dizer que tu major agora virou o quê, duas seguranças, meu? É, pô. Porque... Joga de um lado, tudo e outro aí eu tô bonito. É. Acho que eu nem vou casar mais. Porque... Onde eu andava... Você vai casar se não vai provar a noiva. Não é assim como você pensa também, não. Tô louco, ui. Vocês também... Embaçado demais. Quer dizer que tu não tomou nada, ui. Tomei umas quatro cervejas. Mas foi só pra almoçar. Porque o médico me encomendou. Diz que... O médico disse se eu quisesse tomar uma na hora do almoço. Ou então na hora do banho. Aí agora hoje eu tomei vinte banhos. Foi o médico que falou. Se você quiser tomar um em vez em quando assim pra tomar um banho. Hoje eu tomei vinte banhos já. Vinte banho. Vinte banho. Hahahaha. Aí tá pronto, preparado agora, não tá? Tá bom? Tomei aqui, tá? Tá show. Tô com a cabeça meio. Tá com a cabeça meio? Tá vendo que é um tacho que é brincadeira Você acha que é uma lisa não Parece que vai vir Nossa, que desça Ele levou um cortinho aqui, não foi, Zé? Isso aí foi na hora que vinha correndo com os outros É coisa, pô É Pois é, galera Eles estão indo ali pegar as vacas de leite Né, Zé? É, aqui os bois não é, né? Tu já viu, Zé? Daqui a pouco quando eles chegarem Eu vou aguardar eles aqui Vou ali filmar pra vocês verem A chegada das vacas E aí a gente faz continuação com esse vídeo Faz um dilema que tá pronto e preparado E sempre dá conta do recado Aê, fica com nós nesse vídeo Chama, chama Oi, oi Certo Aê, fica com nós Aê, fica com nós O shampoo tá dando carreira até neboia de trinta rouba Tá doido? Você tá doido, shampoo Essa antástica que você bebeu lá hoje Tem qualquer mistura dentro Tá querendo enrabar neboia até de trinta rouba? Rapaz, tornado Que eu sei é uma moto Não, o gorrinho tá raro Ô Bota a luz do seu pra cá Ê, rapaz, sai! Retama aí, shampoo É, bro É Não, o gorrinho tá raro É, preto Aê, roca aí Ó, roca, ó, roca É difícil Desce a massa aí Ó, roca a cabeça Nos palos, viu? Ó Sai, sai, sai Misturou Misturou Só pra cair no meio Só pra cair no meio Caiu? Caiu, ó lá Aê, quanta é fina Quanta é fina Fala, roca Raca 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 Tá batendo na roca Tá batendo na roca Como que tá rostando Caiu, deixa a caçera Sai, sai Raca, deixa a caçera Raca, deixa a caçera Aí, sai Se derrubar, vai cortar Eu tô lá Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vem 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 Volta a fina Volta a fina Vem Volta a fina Vem Volta a fina Sai da aí Rafa Sai Sai da aí Fica de uma égua Encosta capricho Vai parar os dois aqui Nessa resta de sol amarelo Pra fazer um verso aí Do lado de fora aí Pra nós finalizar o vidro Ó E aqui fecha Fecha Não, pode deixar aberto Fica aqui, ó Os dois De fronte pra crames Aí Pode encostar mais um no outro Pra pegar os dois Vou fazer só um dileminha aí Pra gente encerrar o vídeo aqui de hoje Galera Esse vídeo Foi dividido em duas partes Foi uma parte do vídeo Pra o canal do Xampu do Gado Outra parte do vídeo Pra o canal Wesley Igles Ó, em oficial Os meninos aqui agora Vai fazer uma finalização aqui dele Com a toadazinha Nessa paisagem bonita aqui do sertão Ó Ó pra esse sol aí Tá vendo, ó galera Isso aqui Só quem sabe apreciar essa natureza aqui Que acha bonito Viu, né Todo mundo que acha bonito não, né Zói Mas a gente que é nascido E criado no sertão A gente Sabe o quanto que é bom demais Chama aí, chama aí Olha que coisa tão linda É bonito de olhar O raio brilha na terra Pra acabar de completar Olha, já é cinco e meia Nosso sol vai viajar Pra acabar de completar Veja que eu estou dizendo Olha, já é cinco e meia O sol tá escurecendo Tanta paisagem bonita E você já está vendo Pra dar conta do recado Quem fala é shampoo do gado E o resto eu vou dizendo Aí vocês tão sabendo Só Deus pai da criação Que é o pai da natureza Que vem moiar meu sertão Quem tá dizendo é Zolim Que agora saiu capim Pra engordar a nação Tchau Valeu, valeu galera Se inscreve Nos dois canais aí Shampoo do gado E Wesley Igor Oficial Chama, chama Passe bem, não passe mal Método dele aí Também nesse tal de canal Valeu, valeu, valeu É muito espacial Vai, posta um rachinho aí Até lá na casa Vá, vá, vá Vá, vá, vá Sai daí Oh bicho Oh bicho Eu não aguento Essa é no meu Eu não aguento Essa é no nosso Eu não aguento shampoo não Oh shampoo Que desgraça foi Que desgraça foi Que tu bebeu nessa cachaça Eu vou ver se foi a cela Mesmo se foi você Tá dizendo que foi a cela Zolim Vamos conferir Olha galera Olha galera Eu fui gritar o vá aqui Pra fazer um racha Quatro quedas Quatro quedas De um pau de rato De cabeça pra baixo Mandei eu falar Que essa vai De trabalho do diabo Rapaz Essa foi boa Viu Uma racha boa Foi Olha galera Pra vocês verem como é A gente tava finalizando O vídeo aqui Eu disse Vai um rachazinho Até em casa Na hora que sair O shampoo ficou Foi obrigado Crescer mais a coisa Porque infelizmente Só capricho Vem pra fazer isso É shampoo Você tá Machucou não Não Mas você não veio pra aqui Moço Tu é doido Deixa o gato Valeu galera Tá finalizando aqui Agora com essa queda De shampoo aí Dá like aí No canal Wesley Igor Chama com X Valeu Valeu Tá vendo aí o que foi Foguei A cia quebrou A cia quebrou Foi meio Foi meio Olha aí galera Pra gente não deixar O vaqueiro mentir Foi a cia que quebrou E o vaqueiro Viu Valeu Valeu galera Foi Deus que eu tenho Rampado o estribo rapidinho Senão eu tava lascado Mas a cela ficou Não tinha problema nenhum Valeu Valeu galera